Vamos ver lá no Viralizou, aí ó, nosso Viralizou de hoje, a gente vai conhecer uma comissão. Digamos assim, um pouco diferente. É a central de bactérias, vamos ver. Será que é coisa da Bruna? Você inventou isso? Não, né? Vamos ver. Bactérias, estão em posição? Estamos em posição. Quanto tempo temos? Você está em 5 segundos. Central, quanto tempo ele pegou? 4 segundos. Viu? Ninguém mandou correr em camara lenta. E aí? Missão dada? É missão cumprida. Poderosa. Empresária. Gente, aí o rapaz pega a tia, a mãe, a irmã e bota todo mundo para pagar o marmico do coelho. Ah, não é preciso... Não, mas até que é interessante, educativo, né? Ele caiu as bactérias... Antes da bactéria entrar, não deu para a bactéria entrar, aí entrou o fio de cabelo lá. Agora tem que varrer essa casa, né? Não é possível, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né?